Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Paula está aqui para mais uma Hora do Brincar! E hoje, nossa brincadeira é especial do Dia da Consciência Negra, que é do dia 20 de novembro. Vamos dar o certo a cultura, né, pessoal? Eu trouxe uma brincadeira direto da Tanzânia, que é difícil, ó, na África, no sul, e é super divertido, crianças. A Tia Paula vai explicar para nós, é assim. A Tia Cris, que está lá nos bastidores, vai falar alguns comandos para a Tia Paula. Os comandos são esses. Fogo na montanha, um luz. Fogo no rio, um luz. E fogo no barco azul. Toda vez que a Tia Cris falar para mim, para a Tia Paula, fogo na montanha, a Tia Paula vai fazer assim, ó. Vou mudar e gritar fogo! Assim, ó, toda a montanha. Fogo! Toda vez que a Tia Cris gritar fogo no rio, a Tia Paula vai ficar paradinha aqui e só vai gritar fogo! E toda vez que a Tia Cris gritar fogo no barco azul, a Tia Paula vai, ó, gritar fogo e vai gritar. Difícil? Explicando assim parece complicado, mas a gente vai começar a brincar dele, porque o rio é muito fácil, tá bom? Pode começar, Tia Cris! Fogo na montanha. Fogo! Fogo no barco azul. Fogo! Fogo no rio. Fogo! Fogo no rio. Fogo! Fogo no barco azul. Fogo! Fogo na montanha. Fogo! Fogo no rio. Fogo! Fogo no barco azul. Fogo! Fogo na montanha. Fogo! Fogo na montanha. Fogo! Fogo no barco azul. Fogo! fogo no rio fogo no barco azul fogo na montanha fogo na montanha fogo no barco azul fogo no rio fogo viram só olha tem que dedicar atenção que a capa a pessoa que vai comandando vai falar pra gente fazer tudo certinho então vocês vão adorar vocês pegarem o jeito vocês vão ver, façam ai na cara de vocês e me contem depois, tá bom? um beijão e até o próximo vídeo